O leilão foi um sucesso, o leilão da CEDAI. Só o estado do Rio e os municípios vão receber de outorga um valor de 22 bilhões de reais. Dinheiro que vai entrar no caixa nos próximos 12 meses, é um reforço de caixa muito grande. Com isso o estado do Rio vai poder pagar empréstimos que o estado tomou lá quando entrou em recuperação judicial. Um empréstimo foi tomado no Banco Paribá, ficou inadimplente, o estado não teve como honrar esse empréstimo. Aí a União foi lá e bancou e agora vai ficar em dia e além de tudo vai reforçar a caixa do próprio Tesouro Estadual, pagar contas. Não há nada que o governador tenha sonhado mais do que esse reforço de caixa. E os municípios também, só a cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura, deve receber 5,6 bilhões de reais. Como a maior parte da receita hoje, da antiga CEDAI, é gerada dentro do município do Rio, especialmente na Zona Sul, no centro da cidade, parte da Barra da Tijuca, no acordo que se fez para o leilão da CEDAI, o município do Rio acabou sendo privilegiado, entre aspas. Esse dinheiro também é muito importante para uma prefeitura que está numa situação ali de penúria e é a obrigação de que uma parte desse dinheiro tenha que ser investido também no salhamento, no que cabe ainda à prefeitura, no que cabe ainda ao estado. Mas o mais importante mesmo é o que está por vir. Ou seja, já no ano que vem, em 2022, as novas concessionárias terão que começar a investir num programa que se estenderá por 30 anos. A maior parte desse investimento, da ordem de 30 bilhões de reais, vai ocorrer em 12 anos. Sendo que a previsão é que nos primeiros cinco anos haja uma concentração de investimento muito grande. Ora, o que isso significa? Para um estado como o Rio de Janeiro, que está numa situação de sufoco, que não tem alavancas para crescer, não tem de onde mais tirar. Petróleo já deu o que podia dar. Não tem de onde tirar, não tem agricultura importante que possa causar impacto. Constituição civil também está perdendo fôlego. Os investimentos que já estão em curso lá no Açul, talvez a retomada da usina Angra 3, enfim, não conseguem ser suficientes para empurrar o estado para cima. Então o estado precisa de uma alavanca. E essa alavanca pode ser, de fato, esse dinheiro do saneamento básico. Por quê? É a obra civil, é basicamente obra civil. Tem compras de equipamento, tem mais elevatórias, bombas. Mas basicamente é uma obra civil e com tubos, conexões, medidores, coisas que podem ser compradas no Brasil, na indústria brasileira. E tem um outro fator que eu acho ainda mais importante. O que é que acontece com a CEDAI hoje? A CEDAI perde, perde, gente, metade, 50% da água que ela trata. Ou seja, pega esse volume de água e ela só vai conseguir faturar ou receber o equivalente a 50% da água que ela tratou. Esses outros 50% são perdidos, ou por o que ele chama de perda técnica, que é vazamentos, enfim, a rede é muito velha, a rede é mal conservada. Então tem vazamento toda hora, a gente passa na rua e vê aquela água saindo de um buraco ali, aquilo é a água da CEDAI que está sendo perdida, é a água que vai deixar de ser faturada, mas que foi tratada. Teve um custo para isso. Outra parte da perda é o chamado gato, é o sujeito que não paga, é o sujeito que rouba. No total, então, a gente chega a um tamanho de 50%. Ora, no mundo inteiro há perdas, porque é um sistema tão complexo, tão grande, você não consegue evitar que tenha um cano seu furado lá em um determinado lugar. Esse índice internacional não passa 17%, normalmente está abaixo de 20%. No caso da CEDAI é 50%. Olha só, tudo indica que os novos concessionários vão poder recuperar ao menos 30%. Digamos que eles cheguem a um nível próximo da média internacional. Então, 30%, cada 1% de recuperação da água que eles compram e vão fornecer, isso gera um dinheiro enorme. Então, essas empresas vão trabalhar de fato, vão investir de fato para melhorar a rede, vão substituir canos, vão melhorar a gestão, vão melhorar a rede de distribuição, vão tentar cobrar de quem não paga, vão atrás dos gatos, enfim, vai ser uma coisa interessante, vai movimentar muito a economia. E do ponto de vista do meio ambiente, imagina um mundo hoje que está pensando em economizar água, poupar recursos naturais, você tem uma perda de 50%, isso é um disparate, é quase que um crime ambiental. Manter isso seria um crime ambiental. Não sei como é que a Assembleia Legislativa não vê isso. Ter votado um decreto legislativo para impedir o leilão é uma coisa meio absurda, e ainda mais depois do resultado que aconteceu. Quem comprou vai ter que soar ali para recuperar esse investimento, porque é muito dinheiro, dinheiro que vai vir sob a forma de financiamento, de empréstimo. Bom, é um modelo que pode ser replicado no resto do Brasil, hoje a participação da iniciativa privada, o conjunto do seu alinhamento básico ainda é pequeno, em torno de 16%. Então ainda tem muito espaço para aí, é uma janela de oportunidade grande. Alguns municípios não quiseram participar do leilão, quiseram ficar de fora, no início não aderiram. Mas com esse resultado, de entidade escassez de dinheiro no Brasil, evidentemente vão querer, vários vão querer aderir ao leilão do bloco número 3, que é o bloco que não foi vendido. E não é que não foi vendido por falta de interessados. A modelagem do leilão dizia o seguinte, você tinha que fazer uma proposta prévia. Previamente você tinha que manifestar interesse. Você não podia chegar lá na hora e dizer, não, agora eu quero. Você tinha que antes manifestar, eu tenho interesse em adquirir, o valor mínimo é esse. Só que antes do leilão, só houve um interessado. Um interessado que apresentou a proposta que já ia levar. Mas esse interessado ganhou duas outras áreas muito pesadas. Provavelmente as duas mais importantes da concessão. E claro que eles desistiram da proposta para o bloco 3. Não dá para a gente ficar com esses três blocos. É muito dinheiro, muito compromisso. Está além da nossa capacidade financeira. Então, na verdade, quem ficou de fora do leilão, quem não levou o leilão, vai se interessar por esse bloco 3, porque foi o que restou. E outros grupos que ficaram com medo do leilão não se efetivar, agora podem se interessar e vir. E esse bloco vai ficar mais interessante se outros municípios aderirem ao projeto. Isso é possível. Já no mês de junho se prevê o leilão do bloco 3. É um estado do Rio que parecia com um horizonte completamente nebuloso, não tinha perspectiva. De repente tem essa oportunidade enorme. Uma parte considerável do investimento será feita no cinturão de pobreza da região metropolitana do Rio de Janeiro, ou seja, na chamada Baixada Fluminense, estendendo-se até Itaboraí e São Gonçalo, que são também lugares de forte pobreza. Então, é mais emprego, contratação de material na indústria nacional brasileira, aumento de arrecadação de ISS para os municípios, aumento de arrecadação de ICMS para o estado, no caso, o estado do Rio, e aumento de arrecadação de tributo federal, porque as novas concessionárias vão pagar imposto de renda sobre lucros que virem a ter. O BNDES também vai fazer um bom negócio, porque vai emprestar dinheiro para quem vai poder pagar, porque o que vai garantir esse financiamento é a própria receita do saneamento básico. E a gente tem uma esperança do ponto de vista ambiental, a Baía de Guanabara poder ser finalmente, finalmente, desde quando falamos aí da despoluição da Baía de Guanabara, do sistema lagunar, da Baixada de Jacarepaguá, dos rios que chegam à Baía de Guanabara e hoje são valões de esgotos, são coisas inacreditáveis. Municípios que estão à volta da Baía de Guanabara têm quase zero de tratamento de esgoto, pouquíssimo de coleta de esgoto, então todos esses esgotos vão para os valões, vão para esses rios e acabam na Baía de Guanabara. Então, gente, a gente devia estar soltando fogos, em vez de achar. E a antiga CEDAI vai continuar existindo, ela não desaparece, ela vai continuar como uma empresa de fornecimento de água tratada, ela vai pegar a captação, vai captar uma água de melhor qualidade, que ela deveria ter feito no passado e não fez, ou seja, vai reduzir o seu custo, porque hoje ela trata esgoto diluído, os rios são esgotos diluídos, ela tem que gastar fortunas para tratar essa água, então vai pegar uma água de melhor qualidade, progressivamente de melhor qualidade, vai reduzir o seu custo e provavelmente vai precisar entregar menos água, porque as concessionárias vão diminuir as suas perdas, e foi o que aconteceu em Niterói. Niterói conseguiu chegar a 100% de fornecimento de água para o município, gastando menos água que a CEDAI gastava antes, exatamente reduzindo as perdas e economizando. Então a empresa que hoje tem a concessão de água em Niterói, ela compra menos água do que a CEDAI fornecia quando ela era concessionária. Bom, é isso, foi uma notícia boa para a gente comemorar, e especialmente para o patinho feio da federação, que é o Estado do Rio, que precisava desse alento, precisava de uma alavanca para sair dessa situação de sufoco que parece sem fim, parece uma maldição do cacique Emberê, que provavelmente está enterrado ali na Praia do Flamengo, onde seria a Praia do Flamengo, chamava Uruçu Mirim. É uma maldição que ele deve ter feito, porque é difícil entender como é que em um lugar como esse as coisas podem dar tanto errado. maravilhosa do 133. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti